Em casa a gente tem a obrigação de andar bem, mas na correria a gente teve bastante trabalho para deixar esse rali que a gente participou junto com a organização para fazer acontecer esse rali aqui em Piracuara. A gente participou, eu sou um dos idealizadores do rali aqui em Piracuara, eu trouxe o rali para cá, a prefeitura ajudou bastante e essa semana foi bem trabalhosa para cá. Hoje quase não consegui fazer levantamento também, dei uma passada só rápida, mas vamos acelerar, o tempo ajudou, o piso está bom, vamos para frente.